Virgem Bem vindo ao seu horóscopo diário. Você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um ponto comum de acordo com pessoas próximas a você a respeito de seus planos. Apesar de sua tendência pensar muito, você vai manter a sua compostura, tome ar fresco, literal e figurativamente. Humor Você corre risco de parecer egocêntrico demais. Descontraia-se antes de pensar em questões sérias. Amor Suas amizades serão úteis para ver a sua vida amorosa de um ângulo positivo. Você vai se aproximar de seu parceiro e vai conseguir se comunicar com ele. Dinheiro Se você realmente se mexer, suas ações serão coroadas com sucesso, não tenha dúvidas. Mas a falta de motivação pode desacelerar você. Trabalho Você vai ser mais insistente do que o habitual e isso vai ajudá-lo a ser mais eficiente com tarefas importantes. Tenha um bom dia virgem. Até amanhã.